Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual Rogério Correia, do PT, eleito deputado federal para a próxima legislatura. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que vim aqui na véspera, né, da eleição, fizemos um debate. Verdade. Parece que tanto eu quanto o companheiro que veio também. O Lucas Gonzalez. O Lucas também foi eleito. Foi eleito. Deputados federais. Exatamente. Super acertou. É verdade. É um prazer recebê-lo. Obrigado mais uma vez por nos atender, Rogério. Deputado, pra gente começar essa entrevista, eu quero perguntar ao senhor, qual avaliação que o senhor faz dos primeiros passos que têm sido dados pela transição do do governador eleito, Romeu Zema, do Partido Novo, inclusive ao qual a gente se referia agora há pouco. Eu acho que os primeiros passos dele tem sido coerente com o que ele pregou nas eleições, o que nos coloca, portanto, na tarefa também de organizar aqui em Minas Gerais, a resistência ao programa que ele quer impor a Minas Gerais. É claro que com respeito que ele foi eleito, teve maioria dos votos, mas nós temos divergências sérias em relação, por exemplo, a privatização de empresas, de aceitação de um acordo com o governo federal, na época o Temer agora, mas que o governo Bolsonaro também já se coloca pra fazer, que é julgar para cima do serviço público, dos servidores públicos, a conta da situação financeira ruim do Estado e do Brasil. Isso levaria, portanto, a um processo de privatização que ele não nega, queria fazer e um processo também de mexer na aposentadoria dos servidores públicos, na estabilidade dos servidores públicos e outros pontos no nosso entender são fundamentais para servir ao povo com um serviço público de qualidade. Isso traria uma desestabilização ao serviço público e pioraria em especial o serviço na área de saúde e na área da educação que a gente conhece bem. Eu acho que nós temos que agora nos preparar pra resistir a isso, fazer a oposição da qual é o nosso papel agora após o resultado das urnas. Em relação ao âmbito federal, em relação ao presidente eleito Jair Bolsonaro, qual que é a posição, né? Do PT, como que o senhor tem acompanhado essas, essa forma, né? De transição que o Bolsonaro tem feito. Olha, estou muito apreensivo com o que será esse governo. Do ponto de vista econômico, a continuidade da recessão e uma privatização em geral. É o ultra neoliberalismo, ultraliberalismo do ministro Paulo Guedes, que é da chamada escola de Chicago, ou Chicago Boys, como eram chamados, e que tem uma visão ultra neoliberal em todas as esferas da sociedade. Então, o processo de privatização que eles estão anunciando envolve tanto Petrobras, em especial o setor mais produtivo que é o de refino da empresa, isso levaria Petrobras a ser apenas uma perfuradora e exportadora do óleo bruto e não mais do refino da gasolina e do refino do óleo diesel, que é o que na verdade ao fazer esse refino traz mais recursos pro Brasil, você perderia, portanto, eh o trabalho, né? Do óleo bruto transformando em gasolina e diz, é como se faz com minério, exporta o minério puro e depois traz pra cá aço a preço muito mais caro. Então, isso levaria o Brasil a a perda de um setor importante da Petrobras e inclusive depois a entrega da própria empresa, mas tem anunciado também a entrega da Eletrobras, as terras indígenas que eles querem entregar agora para empresas estrangeiras fazer exportação de de produtos que vão ser de lá explorados, então tem problemas graves com o meio ambiente, então eu vejo na área da economia um governo ultraliberal e na área dos costumes, estou muito preocupado porque prosseguem as as juras do governo de perseguição aos setores importantes da sociedade, LGBTs, eh terminando com política para os negros, para os jovens, para as mulheres, então um governo que me preocupa muito, vamos chegar em Brasília numa hora também de fazer resistência. Deputado, eh o senhor falava no início da entrevista a respeito do posicionamento do PT sobre o o governo Romeu Zema, nós recebemos recentemente aqui no Café com Política, o deputado federal Reginaldo Lopes, que inclusive vai ser seu colega de bancada na Câmara Federal a partir do ano que vem e nessa entrevista ele defendeu que o PT se mantivesse independente em relação ao governo Zema e não com essa postura de oposição que o senhor defendeu agora no no começo do nosso bate-papo aqui. O que que o senhor diz a respeito disso e por que essa diferença de concepção dentro do PT? Já que ele acredita que o ideal seria o partido se manter independente até diante das dificuldades que o PT sabe que que vive o estado, afinal o PT é governo até o fim do ano, como é que o senhor encara isso? Bem, não é o ponto de vista inclusive da bancada estadual do PT, a quem caberá, vamos dizer assim, um processo maior de oposição. Tem isso uma definição de que o PT formará e tentará formar na Assembleia Legislativa um bloco de oposição, juntando incluindo outros partidos como o PSOL, PC do B e outros que nós temos conversado nesse sentido e é importante que esse bloco de oposição exista. É claro que nós não podemos ter uma postura de independência, como se o governo do Zema não tivesse um programa e se esse programa não fosse diferente do nosso. Então a a própria eleição nos colocou nesse sentido de oposição, isso num ponto de vista aqui de Minas. Eu repito, o Zema tem falado também privatização de empresas como Semigo, como Copasa, tem falado em retirar direito de servidores públicos, em não acatar o serviço público como gratuito de qualidade, né? Através do esforço que se faz no próprio serviço público, tem falado em terceirização e aumento, então é evidentemente um programa distinto do nosso, nos coloca no papel de fazer oposição e de buscar daqui a quatro anos termos condições de governar Minas com o nosso programa. Isso é do processo democrático. É muito estranho essa atitude de quem é eleito pra oposição aderir, vamos dizer, o governo ou ter um papel de independência que no fundo permite ao governo se continuar fazendo o seu programa sem que a a gente coloque objeção a ele tendo sido oposição e tendo um programa distinto. Então, vejo com muita preocupação uma situação como essa. Segundo, o governo Zema será um aliado do governo Bolsonaro de primeira hora. Apoiou o Bolsonaro, apoia as medidas do Bolsonaro, que nós temos com ele, todo mundo sabe, uma objeção grande, uma oposição que nós vamos fazer, porque precisa ser feito do ponto de vista programático, dos costumes. Então, aqui nós teremos um governo Zema aliado ao Bolsonaro. Então, não nos cabe aqui um papel de independência, cabe sim ao Partido dos Trabalhadores o papel de oposição, repito, ao qual nós fomos eleitos. Antes da gente até continuar falando das questões nacionais, que a Talita já já tocou no no começo da entrevista aqui também, eu queria fazer mais uma pergunta ainda sobre o nosso cenário aqui, o nosso quintal, nosso terreiro, deputado. É, vocês se 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 apresentam como oposição, o PT não conseguiu chegar ao segundo turno, houve um recado muito claro das urnas pro PT em relação ao governo Pimentel. O partido fez de fato uma autocrítica, deputado, daquilo que aconteceu? Porque não é por acaso um governador, inclusive com a máquina na mão, com uma chance, quem tá no governo, obviamente que tem uma chance considerável de de conseguir a reeleição. Qual autocrítica fez o PT de Minas pra esse resultado de não ter conseguido levar o governador Pimentel sequer ao segundo turno e de não ter conseguido eleger uma ex-presidente da república ao Senado? Olha, fazer uma avaliação do processo eleitoral, ela envolve diversos aspectos, mas alguns deles é preciso a gente entender. Primeiro houve uma onda conservadora, uma onda bolsonarista, em especial no final do primeiro turno das eleições. A presidenta Dilma foi pega nessa onda, uma onda também é inflamada por fake news e nós tínhamos a candidatura da Dilma e uma segunda candidatura ao Senado, no meu entender, que não colocou a militância no seu na 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 propositura de fazê-la também uma grande candidatura. Então, a Dilma ficou apenas com o primeiro voto e não tinha o segundo voto que nós colocássemos da esquerda mais fortalecido. Isso ajudou também os adversários da Dilma no caso dela, mas principalmente essa onda conservadora. O caso do governo Pimentel, nós tivemos um governo cercado, tanto pela crise econômica que herdou, quando também cercado juridicamente, politicamente e no meu entender, durante todo o processo de governo, nós não fomos capazes, enquanto governo, de demonstrar também as origens dos problemas. Esse com certeza é um uma questão que nós vamos nos debruçar no sentido de fazer uma autocrítica. Era preciso ter demonstrado de quem as responsabilidades. O governo Pimentel foi eleito pra governar com a Dilma, com determinado programa, de repente veio o Temer através de um golpe, com outro programa, um cerco a Minas Gerais. Eu acho que nesse sentido, o governo Pimentel tinha que ter sido mais Itamar Franco, vamos dizer assim, que fez as denúncias contra Fernando Henrique, demonstrou os problemas que nós tínhamos e as origens nacionais dele, as origens passadas, isso teria sido fundamental. Enfim, um governo mais ofensivo em organizar a resistência e a produção em Minas, do que apenas um governo que tentasse demonstrar obras e avanços que estavam difíceis de ser feito naquela época. Esse é um processo interno que nós ainda estamos debatendo, mas eu acho que, de certa forma, são aspectos importantes de serem levados por não termos conseguido ir ao segundo turno. Vamos continuar falando de Minas Gerais, deputado. O Ministério Público ajuizou o Colégio Santo Agostinho por ideologia de gênero, né? Em aulas, essa notícia hoje até capa do Jornal Tempo, nós também, também já trouxemos aqui na Rádio Super, envolve aí a escola sem partido. Qual que é a posição do senhor em relação a esse projeto? É a escola da mordaça, né? Fica demonstrado agora. Eu quando estudava, jovem ainda, no estadual central, lá tinha uma figura chamada disciplinador. O disciplinador é uma espécie de dedo duro. Se o aluno ia com a meia é diferente da outra, ele mandava voltar. Se o aluno fosse levado, ele mandava voltar. Se o aluno mandava voltar, ele chamava disciplinador. Era a figura do regime militar. Agora eu vou te contar, promotores que fazem censura é mais moderno, mas é tão perverso quanto. E, aliás, a promotora agora da área de educação pediu uma interferência do próprio Ministério Público, da Procuradoria do Ministério Público aqui, para desautorizar estes promotores que fizeram isso e agiram como censores. Eles não pesquisaram, falar de gênero em sala de aula é a coisa mais natural do mundo. Isso, esse debate é antigo. Agora, os promotores que se acham defensores da família mineira e dos bons costumes, vão lá, multam uma escola, fazem com que a escola seja mal vista, porque as pessoas às vezes não entendem qual o conceito, por uma visão ultraconservadora. Eu costumo dizer que, infelizmente, a serpente saiu do ovo aqui no Brasil. E para colocar a serpente no ovo, fazendo aí uma referência, né, o que ao ovo da serpente, do nazismo na Alemanha, não é fácil, ela não volta para o ovo. Nós vamos ter que derrotar essas visões conservadoras. Agora, é um absurdo. Promotores se julgarem censores dentro de uma escola, mandar multar a escola, fechar a escola e calar os professores. Essa é a escola da mordaça, não tem nada de escola sem partida. Ela é uma escola com uma ideologia, que é uma ideologia conservadora. Os promotores estão servindo a isso. Agora, a própria promotora da educação, repito, já está pedindo para que se fique para ela, né, e que a procuradoria remeta à promotoria da educação, uma análise do real do que está acontecendo. O colégio tem o apoio dos sindicatos professores, de todos aqueles que entendem que a cátedra não pode ser calada através de promotores de justiça ou de disciplinadores, né, que existiam na época do regime militar. E a que ponto, na opinião do senhor, isso pode prejudicar a educação? A prejudique muito, porque os professores agora estão sendo ameaçados, inclusive pelo próprio Bolsonaro, que chegou a gravar vídeo contra professores da fundação aqui do do de Minas Gerais, citando o nome dos professores. Fundação João Pinheiro. Fundação João Pinheiro, pra que os alunos pudessem dedurar os professores. Agora virou onda. Então, eles querem transformar alunos em dedos duros e calar, assim, os professores. Isso é muito ruim pra educação. Educação é um lugar, eu dei aula muitos anos na minha vida, onde você tem diversas concepções ali, os estudantes convivendo entre si, vão aprendendo, ensinando, é a convivência. Agora está em moda escola à distância. O Conselho de Educação aprovou que pode-se ter no ensino médio até trinta por cento do ensino à distância. Então, você vai tirar os alunos, especialmente os mais pobres das escolas, pra que eles estudem entre aços à distância, sem que você saiba que tipo de estudo foi esse. E tirando eles da integração com os outros alunos, com os colegas. Então, nós vivemos problemas. Acho que querem também, a partir da educação, colocar uma ideologia conservadora e impedir que a sociedade avance a partir do diálogo, né? E dos conceitos que da boa educação ensina. O senhor deputado é conhecido, inclusive, por ter uma base muito forte na educação, professor de origem, muito votado por professores. A gente está falando a respeito desse assunto e me lembro agora da indicação pro novo ministro da educação, Ricardo Vélez, né? Antes dele, foi-se discutida a chegada do Ministério da Educação do Mozart Neves Ramos, que foi, inclusive, até muito bem avaliado, por nomes da esquerda, por nomes da direita, por ser alguém que, inclusive, consegue transitar entre esses dois espectros políticos com uma relativa facilidade. Que tipo de avaliação que o senhor faz dessa indicação? E eu pergunto, o senhor lamentou pelo fato do Mozart Neves Ramos, que foi o primeiro a ser mais citado, não ter sido, de fato, o confirmado, indicado pro Ministério da Educação, a partir até da reação da chamada bancada evangélica? Lamentei sim, porque, de certa forma, nós respiramos com alívio. Não vamos ter na educação alguém tão retrógrido do ponto de vista dos costumes e alguém democrático, porque na educação, se você não tem democracia, não tem educação. De repente, vem este e tem uma tese do fundamentalismo absurdo, tá se remetendo ao fundamentalismo religioso agora, se submetendo a eles. Aliás, a essas igrejas evangélicas, uma grande parte delas tem atuado mais como empresas do que como igrejas, propriamente dito. Nós temos que discutir isso. Então, como empresas e e tem negócios, tem, enfim, uma influência na sociedade do ponto de vista conservador e retrógrido muito grande, estimulam preconceitos. Isso tem que ser discutido no Brasil com toda sinceridade e quando você fala nisso, você é completamente atacado. Então, esse fundamentalismo religioso não ajuda em nada. Isso atrapalha o Brasil democrático, vamos dizer assim. Então, esse ministro vem com isso, ele vem falando da escola sem partido, também como uma um dos pontos que ele vai querer fazer, ou seja, a escola da mordaça, não respeitando o direito de cátedra, que é um direito do professor do ponto de vista universal, eles acham que o professor foi pego na rua pra ir pra escola. Não é isso, o professor estuda, ele tem várias matérias, inclusive, de educação, professores têm mestrado, doutorado, eles se formam, eles têm a compreensão da realidade de uma escola. Uma figura do professor merece respeito e não o que eles estão fazendo contra professores. Na verdade, querem julgar a sociedade contra os professores, como se o problema do mundo e do Brasil fosse a educação. É bem coerente com o que o Bolsonaro fala, né? Afinal de contas, as armas pra ele são mais importantes do que o livro e do que a educação. Então, esse ministro é a cara do Bolsonaro. Nós tivemos, sim, uma esperança de que pudesse não ser, mas acabou prevalecendo o Bolsonaro mesmo, que é o Bolsonaro, né? Então, é lamentável esse esse ministro que vem. Do ponto de vista também internacional, o chanceler que ele nomeou também, acha até que o problema do ambiental no mundo é coisa de marxista e que o o as geleiras estão derretendo, é coisa de marxista, não é problema ambiental, então tá difícil, né? É um fundamentalismo religioso com uma crença no conservador, não tem que prevalecer a tudo, aliás, na equipe do Bolsonaro tem gente que acha que a terra é plana, falar que a terra é redonda, eles acham ruim, então e esse criacionismo também, contrário a tudo que a ciência estuda, nós vivemos uma época difícil, eu repito que a a serpente saiu do ovo e agora nós precisamos dar um jeito nessa serpente, ela não pode ficar solta e fazendo o que quer, ontem eu fui nas terras lá do diariado de Nopes, no sul de Minas, que estão querendo retirar o MST, o juiz mandou cinco dias pra pessoas que estão lá vinte anos produzindo, ou seja, um juiz que também com visão conservadora acha que porque é de movimento social tem que ser atacado, tem que ser banido, nós vivemos um problema sério, nós vamos ter que ter muita resistência, por isso, falar que nós vamos ser independente, seja aqui ou seja nacionalmente, não é a política que os trinta e um milhões de votos do Haddad no primeiro turno e dezesseis milhões de votos depois, esperam da gente, esperam ser um trabalho, dezesseis a mais, esperam também da gente um trabalho de oposição e de resistência. O senhor citou uma onda de fake news, né, que teria prejudicado o PT em Minas Gerais especificamente e também talvez aí uma falta de autocrítica. O senhor acha que até que ponto, né, essa falta de autocrítica do próprio partido pode prejudicar nas próximas eleições, principalmente em relação ao cenário federal, vindo aí com o Lula mesmo, né, com todos esses escândalos, ontem mesmo ele foi, né, teve a notícia de que ele teria recebido a propina de pelo menos mais um milhão de reais, colocando o Instituto aí à frente, né, pra poder receber esse valor. Essa autocrítica, ela prejudicaria o PT em mais uma eleição? Se o PT não parar agora, entender o que de fato tá acontecendo? Bem, tem que ver o que que nós temos que fazer autocrítica e o que é perseguição. Nesse caso do Lula é mera perseguição. Esse essa denúncia de ontem é um completo absurdo do Ministério Público de São Paulo, que aliás vem perseguindo o Lula, como de Brasília e como a Lava Jato do Moro persegue o Lula há muito tempo. Um triplex que não é dele, uma uma casa em Atibaia que não é dele e agora um recurso que o Instituto Lula recebeu em dois mil e dezesseis, o Ministério Público quer dizer que é uma propina quando o Lula governava em dois mil e sete. Então ele vai receber um recurso legal de uma empresa que o Instituto Lula, assim como o Instituto Fernando Henrique recebe e outros institutos legalmente. E eles querem dizer que isso é referente a quando ele governou em dois mil e sete, estaria recebendo propina em dois mil e dezesseis. É uma peça completamente absurda. Então neste caso há uma perseguição contra o presidente Lula porque querem desmoralizar a esquerda e geralmente o fazem através do tema da corrupção. Mas jamais falam e levam à frente o que foram os outros partidos durante o processo em que valia a a receber de empresas privadas recursos pra campanha. Esse foi um grande problema do Brasil que é remetido ao PT como se fosse o partido que recebeu recursos e aí vira propina mesmo se sejam recursos legais de uma época onde a política funcionava assim que nós éramos contra mas todos os partidos funcionavam dessa forma com as mesmas empresas financiando o PSDB o PP do Bolsonaro. O PP era o partido do Bolsonaro durante muito tempo que era o partido que mais eh denúncia de corrupção tem e que tinha recursos também oriundos dos mesmos procedimentos mas aí é algo que eles querem criminalizar o PT. Alguns falam até encaçar a legenda do PT. Então nós vivemos um procedimento que a sociedade também precisa discernir as coisas. O que o PT precisa fazer autocrítica não é que a gente não queira fazê-lo, vamos fazê-lo. Agora não pode se confundir isso com a perseguição que fazem o partido dos trabalhadores e não só o PT mas a esquerda no Brasil, o PCdoB, o PSOL e outros, né? Nós recebemos Rogério Corrêa, deputado estadual por Minas Gerais pelo PT e deputado federal eleito pra próxima legislatura hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer mais uma visita, foi prazer recebê-lo, deputado. Obrigado Rodrigo, obrigado Talita, bom trabalho. Obrigada a você, deputado. Oito horas e vinte e quatro minutos. Então, quero saber, pelo menos foi seu futuro.